Bom dia meus amores, Xandinho não são, está aqui no posto de saúde Eu como sou professor, educador do município de Chiquichique Lembrando vocês professores de todo Chiquichique e todo o Brasil Tem que tomar a vacina contra a gripe Ou seja, já está na campanha de idosos, crianças Gestantes, principalmente Motoristas Policiais De 53 aos 59 anos Está vendo? De 53 anos aos 59 anos Venha para o Procurador Unidade Básica de Saúde no teu bairro E vai tomar a tua vacina contra a gripe, ok? Agora, como está achando meu amor aqui? A dona Quitéria, a enfermeira Ela vai estar preparando ali a minha vacina da gripe Eu vou tomar, vocês vão ver aqui Não dá em nada gente, só uma picadinha A Neuza está aqui atendendo a paciente Eu estou aqui no posto de saúde do eu, senhora Um pouquinho Então, ó, vocês vão ver o chão de eu tomar a injeção Não dói gente, ó, nem senti entrar a injeção Aí, já foi Obrigado meu amor E vai procurar por saúde, toma sua vacina contra a gripe Beijo E vai procurar por saúde, toma sua vacina contra a gripe E vai procurar por saúde, toma sua vacina contra a gripe E vai procurar por saúde, toma sua vacina contra a gripe